Fala galera do canal, beleza? Hoje vou trazer uma dica para vocês aí, bastante importante Eu estou trabalhando ainda, parei agora, mas vou fazer essa dica importante para vocês Como se matar o tiririca, irmão Irmão, vou ensinar vocês a dar o pulo do gato Esquece tudo que vocês já viram o negócio Usa veneno tal, usa tal herbicida que funciona Tem uns venenos aí caríssimos Não entra nessa não, que é furado Eu vou ensinar como é que mata o tiririca Aqui, mostra aí meu câmera Aí pessoal, um dos fatores para o tiririca espalhar na sua terra É a grade do trator Porque está aqui, é uma ilha A partir do momento que você passou a grade, começa a espalhar no terreno todo Porque a gente sabe que tem aquela batatinha, né? Outra coisa também que está espalhando muito Tudo, tudo espalha, mas grade, balcanzeira, leirador e sucador Olha, como está uma ilhazinha, chega aqui meu câmera, mostra aqui O pessoal vê Aqui tem tiririca Aqui, olha, cheio de tiririca Mas mostra para cá, para cá não tem nada, nem um pé Aí eu venho com o trator, puxando a grade lá para cá O que acontece? O tiririca vai tomando de conta da terra, que é a raiz paiana Meu irmão estava com a terra Só dava para plantar ou cana, ou bananeira, ou maracujá Só dava para plantar a coisa que fosse em cova, né? Cana, maracujá, abacate Aí ele foi, fez esse método e me ensinou E eu, como bom samaritano, vou ensinar para vocês Olha, mais uma ilhazinha do tiririca Aqui, olha Aqui também tem E eu vou logo lhe dizendo Quando ele está nesse estágio Se você não tomar providência Ele toma sua terra, viu? Toma sua terra Que eu estou falando porque eu já vi gente nessa situação E aonde ele brota Todo mundo sabe que não dá mais nada É uma toca isolada E todo mundo sabe que quando a gente arranca na enxada Ele tem umas bolinhas Tem umas bilinhas E essas bilinhas ficam igual um terço Um rosário Vai entrando no chão E vai penetrando no chão E toma de conta Não estou exagerando Na terra do meu pai antigamente Mas tinha tanto, mas tinha tanto Quando nós era mais pichotinho, né? Que nós chegava da escola Ele fazia nós arrancar essa porra aqui, ó Quanto mais você arrancar Mais ele dava Quanto mais você mexer na terra, mais ele dava Aí foi o que o meu coroa fez Meu filho Vamos cavar uma vala Igual está aqui O tiririca já tinha tomado conta dessa terra Nós cavamos uma vala O tiririca não passava para a terra boa Aí Parece que o tiririca veio pular Vocês sabem o que o tiririca atravessou a terra Aí Meu pai fazia Meu filho, vamos arrancar esse aqui todinho Nós passava, ó Três dias Quatro anos arrancando esse aqui fundo Mais ou menos nessa altura, ó Até achar a última batatinha Aí o meu pai, meu filho Jogue dentro do rio Peguei, me enchia umas carroças, cascai Joguei dentro do rio Quando foi com três dias ele estava pregado Dentro do rio, nas pedras Dentro d'água Pregado Aí pessoal, o que que acontece, ó Aquela ilha de tiririca ficou lá Aqui não tem nada no meio da terra Nada de tiririca Tem lá Mas bem aqui já tem de novo, ó Não, o bicho é danado Ó Tiririca de novo É o puro E só dá ele Porque ele não deixa nenhum outro mato nascer no meio dele, ó Olha aí como é que está aqui, ó É o que eu falei Do jeito que está aqui Se você não tomar providência e passar a grade Ele come a terra toda Tem uma batatinha, né? Cadê as batatinhas? Aqui, ó Tem uma batatinha aqui Essa aqui, né? Aí dessa batatinha ele faz essa rama E vai soltando batatinha, batatinha Vai soltando batatinha Se fosse uma coisa de vender, não dava tanto, né? Não, e diz o pessoal que a NASA fez uns estudos Que isso aqui é comida de astronauta Aonde? Pô, vem pra cá O Ceará, pra vocês verem se vocês morrem de fome Que aqui tem, meu irmão Pra dar e vender e emprestar, viu? Olha aí, ó Tanto de batatinha, ó Olha aí, ó Isso aqui, olha O rosário que eu falei é isso aqui, ó Né, Negrito? Isso aí, ó Ele sai espalhando, olha como é que fica Pessoal, é agora, ó Se liga Dica importante Guarda, guarda, compartilha Se inscreve no canal Deixa o like, comenta Dica importante Eu acho que nunca ninguém deu, não Se deu, foi errado Ó O realizadorzinho de 20 litros Tradicional Vamos fazer a demorização com água, ó Água Copia padrão 50 ml Se liga No finalzinho No finalzinho eu vou falar o nome do produto Ó Você coloca 50 ml Coloca Mais 50 ml Coloca Mais 50 ml Pronto 150 ml A cada 20 litros E outra coisa Não tenha pena não Pode molhar bem Pode molhar que ele vai penetrar no sol Pode molhar bem É feito mais ou menos assim, ó Você tem que molhar bem Bem, ó Ó Sem a pena de gastar não Se você tiver pena de economizar Sai caro, ó Ó Pronto Aqui já molhou Ó Ó Ó Dessa forma Eu faço uma aposta Com quem tiver assistindo esse vídeo Se fizer da maneira que eu estou ensinando Se nascer mais tiririca Ó Dá uma olhadinha Você molha a folha até escorrer na folha Viu? Essa é a dica que eu dou Agora o pulo do gato Eu vou falar agora Puxa pra mim, meu cara Você fazendo esse procedimento Só serve se for no inverno Já começa por aí Esse procedimento pra matar tiririca Se você fizer no verão Ó É jogar dinheiro fora Porque não serve Agora se você fizer no período chuvoso Que é no inverno Só funciona se for no inverno E outra coisa A terra tem que ficar parada Você fez isso aqui a primeira vez Você está fazendo Aí amanhã Você passa o trator Perdeu o serviço O que eu quero dizer É três aplicações Três Você vai passar essa hoje Vai esperar Ele vai morrer todinho Tiririca vai morrer todinho Todo Vai ficar só o chão Ele vai nascer de novo Ele vai nascer todinho de novo Do jeito que está aqui Quando ele tiver mais ou menos dessa altura de novo Você arrocha Do mesmo jeito Isso no inverso A rocha A rocha é veneno Aí passou E não pode trabalhar na terra não Não pode passar atleta toda Não pode passar nada Você passou a segunda vez Ele já Você matou a primeira Na segunda Ele já nasceu mais fracassado Você arrocha o veneno de novo Quando ele nascer na terceira vez Você papoca o veneno de novo Com força Do mesmo jeitinho Molhando bem Pronto Adeus Tiririca na sua terra Aí você sim Pode passar o trator Depois de quatro a cinco meses Depois de quatro a cinco meses A terra está adequada Para você virar ela com o trator Aí você vai ver aqui As batatinhas tudo mortas Irmão O chão fica repleto As batatinhas tudo mortas É ou não é meu câmera? É isso aí Tu viu lá o que eu fiz Já foi confirmado Só não vou fazer nesse E mostrar o resultado Porque leva cinco meses E vai demorar E eu quero ajudar vocês O mais rápido possível Porque eu sei que tem gente aí Que está com problema Danado com isso aqui E gastando muito dinheiro Com o veneno Que não tem serventia Entendeu? E ó Passou essas três vezes É o suficiente Três vezes Você está com a sua terra No ponto de trabalhar Filho Entendeu? Sabe qual é o nome do veneno? Crucial Barato Encontra em qualquer lugar Crucial 150 ml Para 20 litros De Com uma bomba de 20 litros Três aplicações Durante três aplicações No período chuvoso No inverno Nada de trator Não pode mexer na terra Pronto Resolveu o seu problema Cuida Pessoal Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Compartilha E tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí E aí